E aí galerinha, hoje vai ser um vídeo de Rico vs Pobre Espero que esteja muitos likes aí nesse vídeo Porque vocês sabem que o nome do meu canal é Hoje, amigos pegando fogo e hoje nós pegamos fogo mesmo E hoje nós quer 500 mil likes nesse vídeo E agora bora pro vídeo Ai filha, é só você fazer assim Eita, que letra feia filha Você vai ter que fazer tudo de novo Meu Deus do céu Vai filha, vai Ai, parou Que foco Ai, parou Ai, parou Ai, parou Desculpa 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 Qual que é que você me chame, viu, vixe, viu Esses piores aqui, viu Desculpa